E eu cá trago, nada mais nada menos, como sempre, o bolo de laranja com azeite Oliveira da Serra Seleção. Temos os ovos, 5 ovos, vamos usar trigo, azeite Oliveira da Serra Seleção, laranjas, limão, poro e ao e manteiga para untarmos a forma. E neste exato momento, vamos começar primeiro, por começar a bater 5 ovos, 5 ovos, 5 ovos inteiros, vou tirar aqui a garrafa de Oliveira da Serra, 5 ovos inteiros, que eu vou cá pôr para os seus telespetadores, indo ver os ingredientes que vão entrar. Primeiro vamos bater os ovos até duplicar de volume e em seguida acrescentamos o açúcar e um pouco de azeite. Os testadores, deixa eu tentar perguntar, qual é a quantidade do açúcar? O açúcar são 150 gramas ou mesmo uma chávena não cheia, rasa de açúcar. Eu aqui pujo o açúcar e os ovos, vou bater e ele vai levantar de volume, vai duplicar de volume dos 5 ovos e 150 gramas de Eclorim. Nesta tigela aqui, tenho uma colher, aliás, uma colherinha e meia de poroial e tenho 225 gramas de trigo, que é para a gente indo peneirar por aqui. Então eu já misturei com o trigo, que é porque quando a gente foi chegar no processo de misturar com este aqui, o bolo não baixar. E tenho cá o Oliveira da Cera, porque hoje nós vamos fazer com o Oliveira da Cera, como temos esta grande seleção da Oliveira da Cera, que é um azeite de excelência, quem já provou sabe, quem não provou vai comprar. Temos essas garrafas, também temos umas pequenas. Eu já queria perguntar em relação às pequenas. Às pequenas, sim, sim, sim. Podemos ver, tem a família que é uma pessoa, duas pessoas, para não ficar com muito tempo com o azeite, pode comprar umas pequenas. Se você quer experimentar, comprar pequenas, depois vai notar que é um bom azeite, tem uma qualidade excelente, então pronto, vai comprar o grande. Nós começamos por bater 5 ovos, acrescentamos 150 gramas de açúcar, deixamos levantar, ele duplica o volume. Então acrescentamos 2 decilitros de óleo Oliveira da Cera. Então pronto, fizemos isso aí e continuamos a bater. Depois ligamos a bater, usamos ou a varinha mágica ou a colher de, essa colher é a pá de pasteleiro, né? Então acrescentamos o quê? Os 225 gramas de trigo, mais uma colher e meia de poroé, a colherinha de chá. Então acrescentamos e vamos mexer devagar. Porque para o bolo não, se ele incorpora com muito ar, ele baixa. Então tem que ser um processo assim, rotativo, ok? Até todo o trigo ficar incorporado. E para o último, pusemos a raspa de laranja e o suco de laranja. O suco de laranja, pusemos meio suco de laranja, meio suco de toranja, meio suco de limão. E pusemos raspa de duas laranjas no bolo. Como podem ver, tem esses pedacinhos, eu prefiro, eu gosto quando encontrarmos esses pedacinhos de laranja grandinho, eu pulei daquela parte mais grossa. Muito bem. Então, como podem ver, a nossa massa tem que ficar assim. Ela está a levedar aqui, como podem ver, ela está a levedar. Então pusemos para aqui uma forma previamente unitada com manteiga de buraco. Quem quiser não usar a forma de buraco, pode não usar. Mas eu aconselho a usar esta aqui. A forma de buraco, sim. E depois levamos ao forno. E o forno já está aquecido a 180 graus. A 180 graus. Não podem ver. É uma massa bastante leve, espensa, o bolo vai sair perfeito. Nosso bolo de laranja com oliveira da serra, seleção clássica. Exato. Em termos de ingredientes, antes da gente cortar o bolo, que é para eu fazer aqui a prova ou teste dos 9, em direto no programa Tudo as 10, quais foram os ingredientes. Muito rapidamente são ingredientes fáceis e simples. 5 ovos, 150 gramas de açúcar, 2 decilitros de azeite oliveira da serra, trigo, 225 gramas, 1 colherinha e meia de poro real, suco de laranja, meio suco de laranja, meio suco de toranja, meio suco de limão, e no final, raspa de uma laranja. Já está. TROPIDALIA